Não tá gravando ainda. Não tá gravando ainda. Não tá gravando ainda. Neste processo. Por uma verdade que... Estão prontos? Não é mesmo? Não tá gravando ainda. Nessa hora? Nessa hora? Olha isso. Meu nome é Anarela. Eu sou primorense. Eu tenho 21 anos. Meu nome é Marcela. Tenho 18 anos. E sou do Rio de Janeiro. Meu nome é Iago Borges. Eu tenho 21 anos de idade. Sou da cidade de Vitória da Conquista, no interior da Bahia. Meu nome é Matheus. Tenho 19 anos. E eu vim de Gurupi, Tocantins. Meu nome é João Batista. Tenho 44 anos de idade. Sou da cidade de Correio, no interior do estado do Rio de Janeiro. Meu nome é Ana Letícia. Eu tenho 29 anos. Sou de Curitiba. Meu nome é Ariely. Eu tenho 22 anos. Eu sou de Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Olá, meu nome é Cleiton. Oi, meu nome é Laine. Nós viemos de Ouro Preto. Minas Gerais. É perdoar para mim um privilégio, que é aprender mais e andar o caminho com Deus. E como que é aprender mais e a vontade de Deus para a minha vida. Eu não consigo nem expressar em palavras o que a ETES tem sido para mim. Momento bem único mesmo e marcante. Com certeza será um divisor de águas. Para mim a ETES tem sido um tempo muito precioso para ampliar minha visão acerca do reino de Deus. E como eu posso ser útil no propósito eterno do Senhor nessa geração. A ETES para mim é um patamar que vai me preparar para me continuar seguindo, cumprindo o propósito que Deus tem para mim. É um processo de descobertas. Eu não sei muito bem o que me espera. Mas se é de Deus, então eu estou aí para isso. A ETES para mim hoje está sendo um divisor de águas. Onde eu estou me descobrindo no reino de Deus. E a ETES para mim tem sido um tempo de conhecer mais a fundo o caráter de Deus. E com isso aprender a ouvi-lo e a obedecê-lo com integridade de coração. A ETES para mim tem sido um momento mesmo de voltar alguns princípios. De rever algumas coisas. E de me aprofundar em conhecer a Deus. A ETES para mim tem sido um tempo de quebra de paradigmas e relacionamento profundo com Deus. E para mim a ETES tem sido um tempo de reaprender a viver o reino de Deus em comunidade. Servindo aos irmãos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí